Quero cumprimentar a todos os amigos que nos ouvem nesse momento, dizer que é uma grande felicidade esse momento onde nós acabamos de realizar a convenção do PMDB de Tercicabal, podendo eleger o nosso amigo Luiz Carlos Laurindo como novo presidente do partido, o Carlos Leonildo e o Zé Maria como vice-presidente do partido. Então, acabamos de realizar a convenção e nesse momento aqui estamos aqui com o nosso companheiro, o grande amigo Laurindo e o Zé Maria, que acaba também de entrar aqui no executivo do partido. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que compareceram nos assinamentos convencionais e que deram seu apoio através do voto e com isso o PMDB sai hoje, pelo menos na sua legenda, fortalecido e inclusive com esses companheiros, como foi citado pelo Vitória, que é muito importante para que a gente tome aqui uma retomada, uma reconstrução e que o partido possa estar presente aqui na nossa sociedade, sempre com aquele ímpeto de fazer uma política para o bem de tudo. E eu quero agradecer a ligação do Laurindo e do Vitória e falar com o pessoal que pode contar comigo, né? E é que estamos juntos nessa nova caminhada e dessa retomada do partido do PMDB em João de Cabal.